O elenco do Flamengo realizou mais um treino aqui no Ninho do Urubu, de olho no jogo com o Vasco. A partida é a primeira da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece na segunda-feira no Maracanã. Este é o segundo ano consecutivo que a semifinal do Cariocão acontece entre Flamengo e Vasco. Em 2022, a primeira partida contou com gol de pênalti do nosso camisa 10, na época ainda camisa 9, aos 42 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Mengão no jogo de I. Já o gol do jogo da volta ficou por conta do nosso ex-volante, William Arão. Também foi o único do jogo e o mais querido se classificou para a final com placar agregado de 2 a 0. 1 a 0 para o Mengão no jogo de I. 1 a 0r para olijk��. 1 a 0 rauc合 Ciao. 1 a 0 e 0 1 a 0, 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0. 2 a 0 p. 1 a 0. 3 a 0. 1 a 0. Se inscreva. 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 E aí, bora apoiar o Mengão no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca? Fazendo aquela festa que só a nação rubro-negra sabe fazer? Contamos com vocês, hein? Flá TV é mais Flamengo pra você.